e ato aí. Muito bem, vamos falar agora, vamos seguir adiante, vamos lá, deixa eu ver se temos aqui mais comentários pra gente poder comentar com vocês, você que vai chegando, participe conosco, deixe seu like, seu comentário que é sempre muito importante. Bom, a gente tem o Bahia de Feira, fez uma campanha e eu acompanho o Bahia de Feira desde a série dele de 2020, que foi a primeira que eu comecei a acompanhar mais de perto, mas o Bahia de Feira ele fez uma série D bastante interessante, uma série D muito forte, acabou caindo para o Caxias, já nos últimos momentos, ali nas últimas rodadas, nas quartas de final, o Bahia de Feira acabou caindo para o Caxias, mas fez uma temporada brilhante nessa série D. Vamos ver um pouco de como é que foi essa temporada? Vamos lá, no Brasileirão série D, vamos buscar aqui, chegou vencendo o Sergipe, né? No Campeonato Baiano, na verdade, acabou não classificando para a fase mata-mata, deixa eu ver, teve esse momento aqui, é isso, não sei se chegou a classificar para a segunda fase no Campeonato Baiano, mas aqui no Glorioso, na Copa do Brasil, empatou com o Bragantino, RB Bragantino, né? Depois aqui, na série D, jogo 1 de 14, 3 a 1 no Sergipe, perdeu de 1 a 0 do Asa, empatou com o Retro, empatou com o Jacuipense, empatou com o Atlético de Alagoinhas, venceu o Falcon, empatou com o Cruzeiro de Arapiraca, venceu depois por 3 a 0 no retorno o Cruzeiro, na sequência, empatou com o Falcon fora de casa, venceu o Atlético de Alagoinhas de novo, empatou com o Jacuipense, perdeu para o Retro, venceu o Asa mais uma vez em casa e perdeu para o Sergipe fora de casa. Aí chegamos à segunda fase, né? A segunda rodada. No jogo 1, o Potiguar venceu o Bahia de Feira, a gente falou do Potiguar agora há pouquinho, né? E depois, nos pênaltis, numa partida emocionante entre Bahia de Feira e Potiguar, a gente viu ali 7 a 6, depois de muitas cobranças, no dia 5 de agosto, me lembro de ter narrado mal, né? Mas narrado esse momento do Bahia de Feira, foi uma vitória maiúscula, assim, do Bahia de Feira, né? Depois, contra o Nacional do Amazonas, já em casa, o Bahia de Feira definiu 2 a 0 e, fora de casa, 3 a 2 para o Nacional do Amazonas. Com isso, o Bahia de Feira avançou para enfrentar o Atlético. Aliás, não foi do Caxias, foi do Atlético que o Bahia acabou perdendo. Porque, na verdade, o Atlético tinha feito 2 a 0 lá no estádio, lá em Feira de Santana, né? E, no retorno, o Bahia de Feira conseguiu fazer 1 a 0 dentro do minerão lotado de atleticanos, mas não foi o suficiente para avançar e, com isso, por conta dessa derrota em casa, o Bahia de Feira acabou ficando pelo caminho, não conseguiu avançar as quartas de final e, com isso, perdão, a semifinal e, com isso, também acessar a Série C. Foi uma derrota muito amarga em casa, essa que o Bahia de Feira teve contra o Atlético, que fez com que não avançasse para essa nova fase. Vamos ver o que vem por aí do glorioso Bahia de Feira, tá certo?